Sob isso da polarização, a gente pode até entender como uma dinâmica da democracia. Se você for olhar, a Coreia do Norte é zero polarizada. Tranquilíssimo o processo eleitoral lá. Tem votação, que o John ganha com 99% dos votos. Sabe o que é o pior? Na Coreia do Norte, deve ter menos repressão do que a gente pensa que tem, porque eles estão há tanto tempo no poder, desde o meio do século XX, que eles já fazem as pessoas, desde pequenas, no sistema educacional, pensar que eles são quase deuses. Então, como eles transformam as ideias que eles querem nas ideias das pessoas, acaba que, se você pegar um cara inserido naquele meio, talvez ele nem note o que está acontecendo, muito provavelmente não vai notar. Ele não conhece o outro lado, né? Não conhece, ele só conhece aquela realidade, ele não tem informação de fora. Eu acho que a gente está vivendo um processo de transição e de amadurecimento político. Então, eu prefiro que seja assim, que as pessoas conheçam, se envolvam, para que haja essa transição para uma coisa melhor, do que como era antes, que ninguém se importava e aí as coisas também não mudavam. Porque fica parecendo que é ruim que as pessoas fiquem nas redes sociais, se interessando, eu não, eu acho que é positivo.